Opa! Merda! Opa! Você vai ser boa aí! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Lá, velho! Vamos ver se agora a gente consegue A gente queria dar uma boa tarde Pra vocês, pediu pra que vocês se inscrevam no canal Clique no sininho, compartilhe o vídeo Dê um like no nosso jogo do Dying Light Aplicado no canal do Renato Jogando A gente não vai aparecer na pista A gente não vai aparecer na pista Ai merda! Merda! Cadê você, Marcos? Marcos não está aqui Você vai encontrar o Marcos aqui Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos Sofa e tal a minha. Luta pra cá. Onde ele estaria? Quer dizer que ele não saiu desse andar Espera aí, se ele não saiu desse andar Onde ele estaria aqui também Encontre um detonador de Michael, falei besteira Estou olhando errado Vou demorar essa minha Encontre Encontre o detonador de Michael Onde ele está 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver do que isso é capaz. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tem graça, morri, já me deixaram aqui, pô. Pô, ali não, não tem graça. Vamos ver o que que tu tem, a katana, tá, espada brutal, 905, amiguradas, katana, 1.310. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Agora vamos ver qual é a emissão dali e a gente fecha por hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu vou levar isso aqui E se eu ver na noite O que é isso? 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 O que é isso?